O investimento foi de 1 milhão e 800 mil reais, dinheiro do tesouro do estado de Goiás, aplicado no sistema prisional através da entrega dos carros. Essas viaturas são mais um equipamento que nós estamos colocando à disposição para o nosso grupo de agentes prisionais para poder desempenhar bem o trabalho deles. Uma frota nova e moderna, com ela os agentes podem transportar os detentos com mais segurança. Essa nova empresa trouxe esse veículo um pouquinho mais alto, até que a motorização é a mesma, mas ele tem mais opcionais, como farol de neblina, outras coisas que não tinha no outro. Nós vamos trazer então mais segurança, mais conforto e com redução de preço. 41 novos carros vão substituir a frota anterior. O que diferencia aí da anterior é o fechamento do contrato, o que representa uma economia de 17% para o estado. Resultado que poderá ser investido em outros setores, já que o estado vive um momento de arrocho financeiro. Da praça cívica, as viaturas foram levadas para as nove regionais do sistema prisional em todo o estado.